Música Diretamente aqui do Ponteio Lachofa, você confere no bloco desse programa 15 anos do Bem Casados, que é mais do que uma feira É gente que quer casar com muita vontade de viver e ser feliz aqui Bem, o Fábio de Paula vem casar comigo, Comunicação Setorial assina o evento Melhor do que eu falar é rodar o VT, vamos lá, roda lá, vai lá, vai lá Felipe Mostra lá o talento, vai lá Marcela, opa! Música Hoje o que a gente realmente buscou foi trazer uma identidade realmente na linguagem do que os noivos hoje querem Que um casamento vem transformando, então os fornecedores precisam entender Então nós buscamos capacitá-los para que eles consigam entender melhor o que os noivos estão querendo Mais uma edição, a 15ª, eu estou debutando, né? Que bom! E graças a Deus com vocês aqui cobrindo, eu fico muito feliz com a oportunidade de vocês aqui, tá? E a gente infelizmente perdeu um grande amigo, um grande parceiro do mercado Mas a gente está fazendo uma doação de toda a renda hoje da bilheteria para a viúva, para a Xênia Realmente em nome do Fernando Costa, que era um grande amigo e parceiro Hoje nós temos como amostra de 2004, que foi a primeira edição, 8% do público masculino Em 2018 nós temos 39% do público masculino Então mostra a representatividade deles em querer estar presente na escolha de tudo Então os fornecedores conseguiram entender essa importância e criamos umas estratégias bem legais Eu acho que a gente vai ter aí bem próximo dos 40% novamente do público masculino A sua sala eventos está aqui no coração de Belo Horizonte Entre o Belvedere e a Savace No Ponteio Lar Shopping, que é um lugar super seguro Com estacionamento próprio para 600 veículos Segurança E além de tudo, é um salão super moderno A gente ficou pronto tem dois anos somente Então o acabamento é de ponta A gente pensou em todos os detalhes Tanto para os fornecedores, quanto para os convidados Enfim, é um salão completo e perfeito para atender qualquer tipo de casamento Então a gente vai estar trazendo agora para o Bem Casados nesse ano A grife própria marca Lavita Estamos concorrendo bem com os espanhóis E esse ano a gente trazendo a coleção Lavita 2019 Vocês vão ver hoje um desfile das modelos desfilando marca própria Lavita E a outra metade Rosa Clará Que é uma grife espanhola a nível mundial Que a Lavita é exclusiva em Minas Gerais A Lavita ganhou a exclusividade também de uma grife muito grande espanhola Que é a Pronovias E estamos lançando a semana que vem De moda casual na Lavita Estaremos lançando semijóias Que é um novo caminho que a Lavita vai trilhar aí agora Para as mineiras Então, a Elizabeth Marques é uma grife focada em vestidos de festa E nós temos uma trajetória no atacado Estamos posicionados nas melhores lojas do Brasil Hoje estamos aqui participando do Bem Casados Para apresentar a coleção Participamos do desfile E trouxemos ontem o vestido dia para o casamento no campo E hoje nós trouxemos os vestidos noite mesmo Nosso espaço conceito ele tem Além de uma arara com quase 300 referências À disposição do cliente Nós temos também o sob medida Se caso tiver uma numeração que não atenda A gente pode estar fazendo esse trabalho para o cliente E aí E aí Legenda Adriana Zanotto